Ipiranga e Vitória se enfrentaram na noite desta quarta-feira em Santa Cruz do Capibaribe Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Pernambucano 2010 Após um atraso de 10 minutos pela ausência de uma ambulância no estádio A bola rolou e o time visitante foi logo pra cima E marcou aos 3 minutos de jogo com um gol contra do lateral Bruno Paraíba Vitória 1 a 0 O Ipiranga buscou a reação e aos 7 minutos reclamou de um pênalti não marcado pela arbitragem Juninho sai pela lateral, João Paulo tá pedindo Ele toca pra João Paulo, tentou sair da aplicação, João Paulo Tocou bonito agora, é do Chiquita, abriu pra João Paulo Foi pro bolo e empurrado, eu vi Aos 15 minutos o time da casa ameaçou mais uma vez Marconi bateu uma falta com violência mas não conseguiu chegar ao empate Aos 25, enfim o Ipiranga chegou ao empate Com um gol de Fabrício Ceará, o sétimo dele na competição Meteu na grande área, chegou, a zaga falhou, a sobra é ele Fabrício Ceará passou pro pé esquerdo, bateu Gol gonna goooool Gol Gol Do Ipiranga Que bonito é A bandeira tremulando A torcida delirando O tibolo está no ar Aos 31, o Alves Azulino tentou a virada, mas não conseguiu converter em gol Aos 42, mais uma vez o Ipiranga chegou com perigo, mas o primeiro tempo terminou mesmo 1 a 1 O segundo tempo começou em ritmo lento e a partida apresentou uma queda no nível técnico Aos 5 minutos, o Vitória foi ao ataque, mas não conseguiu ampliar o placar Aos 10, o Ipiranga buscou o ataque e reclamou mais uma vez de um pênalti não marcado O jogo seguiu fraco e aos 25 minutos o Wendel fez falta dura e levou o cartão amarelo O seu terceiro, que o deixa de fora da próxima partida do Ipiranga Vai ser expulso o Wendel Vai ser expulso o Wendel Aos 26 minutos, o Vitória chegou mais uma vez com perigo ao ataque Aos 32, o Ipiranga foi mais uma vez à frente, mas não conseguiu, o que seria o gol da virada E o jogo terminou mesmo 1 a 1 Com o resultado, o Alves Azulino se manteve na sexta posição na tabela de classificação O Vitória está em oitavo As equipes voltam a campo no domingo, às 16 horas O Ipiranga viaja à Vitória de Santo Antão, onde enfrentará o Veracruz E o Vitória viajará ao Sertão para encarar o Salgueiro O Vitória viaja à Vitória do Ipiranga 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 do